Galera, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês duas pistolas ao mesmo tempo. Uma delas é famigerada, M9 da Tokyo Maru, como sempre, uma M9 muito bem feita, muito bem acabada, eu vou mostrar para vocês a embalagem, e vou mostrar para vocês o que vem nela. E olha só, essa é a pistola Tokyo Maru, M9A1, olha que coisa impressionante, a trava de destra, é o tradicional de uma M9, mas com todas as marcações autorizadas pela Beretta, inclusive, que é a fabricante original da pistola, desse conceito de pistola, dessa plataforma, que é imitada no mundo inteiro. Como todas as outras, Brock, M911, ela não passa de uma plataforma, né? E que todas as empresas, fábricas de armamento no mundo, reais, as copiam. No caso específico aqui do Airsoft, olha o acabamento dessa grampa. Eu não vou atirar com ela, ela é novinha. Olha, vou mostrar o trilho aqui, a instalação de coisas aqui, se vocês puderem chegar mais perto aqui, para vocês darem uma olhada nas marcações impressionantes. Marcações, número de série, muito, muito legal, né? É uma coisa primorosa, né? A WE, né? A WE é japonês, faz as coisas bem feitas. Embora, aqui tem um banho de metal, né? Porque originalmente ela é de plástico, ABS, resistente, durável, mas é ABS. Só que com um banho de metal, né? Ela fica com esse aspecto aqui, cromado. Então é isso, pessoal. Só estou apresentando um modelo para vocês, né? Sem mais delongas. Eu vou apresentar para vocês um outro modelo agora, né? Que já não é da Tokyo Marui, né? É um modelo tradicional aí. O pessoal já conhece mais. Mas eu considero uma pistola muito, muito bonita. Por isso que eu vou apresentá-la para vocês. Que é esse daqui. Essa daqui é a Glock G17 T3, da linha T-Force. O cano, o barrel, é dourado, né? Vocês podem ver. Olha aí. Coisa mais linda. Eu acho essa pistola aqui fenomenal. Gosto mais de pistola semi-automática do que automática. Principalmente. Olha que interessante, né? Nessa G17, ela vem com o cano refrigerado. E olha a alça e massa de mira. Coisalinho. O simbolozinho aqui da linha T-Force. É o simbolo da molécula. Muito show as montações. Olha que legal. Essa pistola é muito bonita. Mais um modelo aqui para a gente dar uma olhada. Eu não vou atirar com ela. Não tem necessidade. Ela faz as vezes de toda a Glock. Não tem muita diferença. O que faz a diferença nela é a construção desse slide em metal. O barrel em CNC. Dourada. Muito, muito, muito bonita. Olha para vocês verem. Então é isso, pessoal. Mais essas duas aí para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.